No dia de hoje eu tenho uma convidada especial, a Mariana, que é dona de um cabelão que você já viu aí no ano, cabelo maravilhoso, tudo lindo. E aí a gente tava negociando até onde nós vamos, e a Mariana tá fazendo mestrado em nutrição. A gente falou sobre construir uma imagem profissional mais forte. Ela é mignon, ela tem essa meninice toda, eu tava brincando, provocando ela justo isso, dizendo, ó, você entrou com 17 anos, vai sair mulherão. Enfim, brincadeira essa parte, a gente tava combinando até onde chegar, mas o mais importante que isso é que o cabelo muito longo e muito inteiro como ele tá, ele acaba retirando quase todo o volume na região do crânio, então ele tende a ficar estreito aqui, e ganhar volume só na parte de baixo. Então isso acaba tirando um pouco do volume, do movimento, de toda essa beleza, e esse cabelo pode explicitar. Mais do que encurtar o cabelo, aqui a gente tá falando essencialmente de trazer um momento novo pra Mariana e celebrar a completude desse mestrado, que é uma coisa super importante, muito pouca gente no país tem esse privilégio, né? Então, nossa, privilégio pra gente poder trabalhar com a Mariana hoje, mostrar pra você que você acompanha comigo a partir de agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer o novo perímetro, tá? Um momento importante pra Mariana e pra gente também, pra deixar ele bem bacana, eu vou usar a parte larga do pente pra ter o menor tensão possível. Eu posso tanto deslizar sobre os fios, ou fazer isso, o que que eu tô fazendo? Simplesmente marcar o ponto novo perímetro e cortar. Então bora, vai ser agora, tá Mariana? Pensa em você bem maravilhosa, bem feliz, com o cabelo novo, estudando mais, revelando seus talentos, achando um propósito pra esse tempo e essa energia que você tá dedicando, e eu vou imaginar a mesma coisa contigo. Então, pra gerar um contraste técnico, né? Nós iniciamos com o cabelo completamente sobre a força da gravidade, né? Então, pra baixo, gerando o máximo de peso possível. Aqui, eu já vou começar a fazer uma transição. Então, nessa região média que você me vê separar, eu vou usar a graduação. Então, você vai notar que ao invés de pentear o cabelo direto para o piso, eu vou pentear aqui pra região da minha cintura, mais ou menos. E vou usar o mesmo guia lá de baixo, mas essa pequena elevação vai gerar um movimento diferente e incentivar essa textura linda que ele tem, né? Então, a gente quer ver esse movimento, quer ver essa ondulação ainda mais definida. Você pode ver que uma elevação pequena como essa já gera um grande efeito aqui nas pontas. E agora, simplesmente, eu vou seguir o mesmo processo. E agora, eu vou seguir o mesmo processo. E agora, eu vou seguir o mesmo processo. Para a região da coroa, aqui sim, eu tenho mais liberdade de gerar movimento. Então, aqui, a gente vai trabalhar com uma elevação ainda maior, né? Possivelmente, um pontinho acima da minha cabeça. E com isso, eu vou garantir leveza, valorização dessas camadas. Eu gosto de pensar que cada painel, ele é único. Então, num primeiro momento, essa pergunta é inevitável. Em sala de aula, sempre vai aparecer. Poxa, mas você está se baseando em quê? Não, eu gosto de pensar nesse aqui como um ente único, individual. Eu percebo agora o tipo de caimento, se acontece aquilo que a gente deseja. Então, repara como eu tenho uma cascata, né? E aí, a hipervalorização das curvas do cabelo da Mariana. Isso acontece uma vez em cada ano bissexto, que na primeira sessão, eu já gosto muito do resultado. Então, no momento que eu gosto, eu estou comprometido com essa ideia. A partir de agora, eu tenho uma certa limitação, né? Essa primeira sessão vai ser o meu guia para todas as outras. E segue a mesma ideia de constância, de cuidado com o corpo, para que todas as sessões sejam submetidas ao mesmo estímulo. E dessa forma, não só ele fica bonito hoje, mas ele fica bonito pelas próximas 12, 15 semanas. E aí, vamos lá. Há muito tempo, eu venho falando para os alunos sobre a importância de você entender a técnica para evitar o retrabalho. Parte do meu trabalho é visitar salões e trabalhar com cabeleireiros já reconhecidos, gente que já tem resultado. Mas eu percebo que eles estão o tempo todo refazendo o trabalho. Como se uma vozinha dentro dele estivesse dizendo ainda não está bom, está frágil, está pesado. E a maior parte dos alunos que eu recebo em sala de aula são vítimas desse pesadelo, esse desconforto de não ter certeza se já está bem executado. Entender as técnicas e perceber as ferramentas de conferência vai te livrar disso, para que você possa desenvolver um trabalho com muita objetividade e menor tempo. E daí aparecem os resultados. Então, quero aproveitar essa dica para te fazer um convite, para que você participe de uma das ações presenciais do Criador de Imagem. Eu ia adorar ter você em sala de aula discutir essa e muitas outras ideias com você. Olha, deixa eu mostrar um detalhe. Eu já falei isso para você em alguns dos vídeos que a gente grava. Estou sempre falando para alunos também. A Mariana é bem branquinha. Então, no contorno frontal, a densidade é muito menor. E o cabelo tem uma tendência, você vê pela raiz, é a região onde ele é mais liso. Então, aqui, se eu colocar camadas, se eu retirar muito o peso de arco, o fio de cima, ele tende a ficar frágil nessa região. Muito embora na parte de trás a gente já tenha trabalhado com graduação e camadas, nas laterais eu vou manter ele como linha. Eu quero toda a força que a gente puder para esse perímetro, para ela jogar cabelo e sentir que tem um cabelo poderoso. Não perceber assim, nossa, gostei do movimento, mas ele ficou frágil aqui. Especialmente hoje, que você vai ver a Mariana com cabelo estilizado. A Dai vai lavar, vai hidratar, vai estilizar bem bonitão. E a Mari, no tempo que ela tem no dia a dia, possivelmente, você vai acordar e sair atrasada a estudar. Então, a gente precisa prever isso também. E o peso nas laterais vai ajudar muito o dia a dia, para que seja um cabelo que funcione sempre. Não é um cabelo que fique bonito no salão, porque aí, senão, deixa de fazer sentido. Já na região do topo, aqui sim, a gente tem maior liberdade. Então, aqui a gente vai trabalhar assim, leveza e camadas. Para fazer essa primeira sessão aqui, eu vou usar a minha parte de trás como guia. Só que já vou aproveitar a oportunidade de comentar que isso não é obrigatório, tá? Eu posso não fazer conexão alguma entre a parte de trás e a parte da frente. Mas hoje a gente vai trabalhar dessa forma. Então, você pode ver aqui, essa é a minha referência, que está saindo da coroa, e eu vou conectar com o topo. E agora eu construo essa ligação, né, entre esses dois painéis frontal e posterior, dessa forma que eu estou mostrando para você. E a regra é clara, né, tudo que eu penteio para baixo, peso, solidez, estrutura. Tudo que eu penteio para cima, leveza, movimento. Então, repara que nós estamos pedindo coisas antagônicas. Eu estou pedindo para as laterais se manterem bem sólidas, estruturadas e pesadas. E ao mesmo tempo, eu estou gerando o estímulo no topo para que ele gere o máximo de textura, movimento, balanço, para a gente aproveitar essas ondas lindas que tem o cabelo da Mariana. A coisa que mais incomoda os cortadores é essa dúvida atroz. E aí, conecto ou não conecto? Não conecta. Tá? Você precisa ter a habilidade de propor estímulos diferentes para cada região do cabelo. Uma vez que você entenda o que isso vai gerar como resultado, você pode tranquilamente trabalhar cada painel como se fosse um ente individual. Isso que eu estou fazendo, Mariana, chama-se EXTRO. É uma técnica de textura, como você pode observar, que o cabelo foi todo cortado em linhas, tá? Todo cortes contínuos. E muitas vezes, especialmente para alguém jovem como você, a gente tem o cuidado de não deixar ele, entre aspas, tão bem cortado, para que ele não pareça certinho demais. Então, olha só, esses fios que eu estou fazendo mais curtos, eles vão se fundir nesse outro painel que tinha fios mais longuinhos. isso me gera um efeito zig-zag. Sim. Que aí, quando você amassar, olha só, aqui você já consegue antever o resultado. Percebe como ele cria os elementos mais curtos? Ou, se você jogar de lado, naturalmente, ele vai gerar uma simetria, né? Porque ele vai ter mais camadas desse lado, um pouquinho menos desse. E aí que a brincadeira começa, né? Então, te incentivo também, Mariana, com o depósito desse cabelo novo, a estudar isso também, sabe? Fazer pequenos testes para ver como que ele funciona se você gera esse tipo de estímulo, se eu jogo só para esse lado e prendo um dos ladinhos, se eu, sabe? Ah, e o que acontece quando eu uso o difusor, que talvez fosse uma ferramenta legal para você ter também, especialmente no inverno, né? E tu amassa bem... Mesmo durante essa carne, você fica mexendo. Então, naturalmente, vai te dar mais volume, mais frizz e tudo bem. Quando a gente já tem isso como um objetivo, deixar ele mais solto, mais esvoaçante, que também fica bem maravilhoso. Então, né? Pode ser adequado para uma saída, uma roupa mais bacana, alguma coisa à noite, né? Maravilha! Espero que você tenha gostado até aqui dessa nossa conversa e desse momento especial para a Mari, que deve estar aqui de coração tuqui, 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 porque está fazendo uma grande mudança, abrindo mão de um cabelão que é lindo mesmo e que tem acompanhado ela pelos últimos... Três anos. Ó, três anos. Olha a minha responsa. Tá? A partir de agora, a gente vai secar. Esse cabelo eu já te mostro daqui a pouquinho como é que ele vai ficar, tá? Pra gente soltar o cabelo da Mariana, ele foi enrolado com o Babyliss torcido. Então, o objetivo é não só reforçar essa textura linda que ela tem, mas ao mesmo tempo trazer mais volume para a parte de cima. Então, isso vai ser bastante novo porque a construção original, né? O jeito que ele se comporta normalmente era o contrário. Com o cabelo muito longo, ele tendia a criar volume só nas pontas e ficar com a região da raiz mais baixa. Ai, Mari, pra quem estava preparado pra tirar só um pouquinho, que tal? Ótimo. Como é que está se sentindo? Outra pessoa. Inclusive, temos que achar algum lugar bem maravilhoso pra você sair hoje, desfilar esse cabelão aí, esse cabelão que vira pescoços, né? Comentava com a Mariana, incentivando ela a fazer o seguinte também, sempre deixar o topo mais aerado. É claro que no dia a dia, a gente não vai chegar nesse nível de definição, né? Ele foi todo enrolado, torcido, mas enfim, essa experiência de se ver mais curta e se ver mais volumosa num país onde até muito pouco tempo era proibido ter cabelo volumoso ou proibido ter cabelo ondulado. E agora a gente tem essa maravilha de cabelo que, nossa, tenho certeza que chama muita atenção por onde passar. Então hoje vai ser um dia daqueles, assim, de passar e virar pescoço de verdade. Olha que absurdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho